Prece às sete direções galácticas, adaptada para o Hemisfério Sul. Desde a Casa Leste da Luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a Casa Sul da Noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a Casa Oeste da Transformação, que a sabedoria se transforma em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a Casa Norte do Sol Eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a Casa Superior do Paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a Casa Interior da Terra, que o pulsar do Coração de Cristal do Planeta, nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a Fonte Central da Galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como Luz de Amor Muto. Salve a harmonia da mente e da natureza. Em Laqueche, a Federação Galáctica vem em paz. Salve a harmonia da mente e da natureza. Salve a harmonia da mente e da natureza. Sendo internacionalX